O estudante Isaías da Silva de Oliveira, de 18 anos, foi preso após roubar um celular e 10 reais de um taxista, na noite de quarta-feira, 19 de dezembro. O suspeito foi detido na rua Santa Edivirgens, no bairro Jesus Mideus, na norte de Manaus. Isaías usou uma arma de brinquedo para cometer o crime. Ele solicitou uma corrida de táxi lá na Avenida de Alma Batista e, quando chegou aqui, na altura do Jesus Mideus, ele anunciou o assalto, sacando um simulacro de arma de fogo e conseguiu efetuar o roubo em relação ao taxista. Segundo a polícia, mais três homens não identificados participaram da ação e estão sendo investigados. Isaías foi autuado em flagrante por roubo, no 18º Distrito Integrado de Polícia.